Você gosta de dormir Você gosta de doer Você gosta de doer Você gosta de doer Você gosta de, 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 gosta de. Só gosto de dormir, só gosto de dormir O Caio você é o meu amigo especial O Caio você é o meu amigo especial O Caio você é o meu amigo especial O Caio você é o meu amigo e gosta de dormir no sofá Mesmo sem 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 sofá Se o conceito for confortável ele deita em cima Sempre será um sofá Pode ser um banco de confortável duro Mas é um sofá pra ele É um conceito Gosta de dormir no meu sol 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 É apenas um conceito Onde ele bater foi confortável Pra ele dormir Porque é isso, o sol tá para o Caio É apenas um local onde ele se sente bem Onde o sono dele encaixa É o sofá Pra ele Onde ele fica Tá para a gaza Eu vou dar uma gaza Eu vou dar uma roupa Um luog Mas eu vou dar uma gaza Onde eleita Eu vou dar uma gaza Eu vou dar uma gaza Eu vou dar uma gaza Obrigado.